As informações acabaram de ser confirmadas pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e são três mudanças. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que estava à frente da pasta desde o primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, deixa o Ministério e assume a Advocacia Geral da União. Já no lugar de José Eduardo Cardoso, no Ministério da Justiça, quem vai assumir é o ex-procurador de Justiça do Estado da Bahia, Wellington César Lima e Silva. E na Controladoria Geral da União, quem vai assumir o cargo é o senhor Luiz Navarro Brito, no lugar do secretário executivo, que estava de forma interina na CGU desde dezembro do ano passado, Carlos Higino. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a dedicação de Carlos Higino, que ficou esses dois meses, pouco mais de dois meses à frente da CGU e também o trabalho desenvolvido por Luiz Inácio Adams, que estava na Advocacia Geral da União desde outubro de 2009. A presidenta Dilma Rousseff falou na nota que o trabalho de Luiz Inácio Adams à frente da Advocacia Geral da União foi um trabalho de competência e brilho, um trabalho inestimável. E a presidenta Dilma Rousseff também desejou a Luiz Inácio Adams sucesso em sua nova decisão, que vai ser trabalhar num escritório de Advocacia Internacional aqui em Brasília, depois de cumprida a quarentena, que é esse período em que funcionários públicos de alto escalão precisam cumprir quando deixam, por exemplo, um cargo de ministro de Estado. Voltamos ao estúdio da TV NBR. Legenda Adriana Zanotto